Olá pessoal, tudo bom? Vejam como é o mundo real, não o mundo criado por essa imprensa maldita, essa imprensa suja, essa imprensa porca, que trabalha para esses empresários que mais parecem senhores de escravos modernos. Vejam que na Alemanha, mesmo trabalhando 35 horas semanais, lembrando que no Brasil são 44 horas semanais, o sindicato bateu o pé, fez greve geral e exigiu 28 horas semanais e mais aumento de salário de 4,3%. E conseguiram! O período de experiência é de 27 meses para ver se esse modelo funciona. Obviamente que deve funcionar. Vai gerar emprego, porque menos horas de trabalho significa que o patrão terá que contratar mais gente. Significa também que mais gente terá dinheiro no bolso. E aí é a parte em que o patrão abre o sorriso. Porque mais dinheiro no bolso do povo significa um mercado interno aquecido, significa que as pessoas vão comprar mais. O sindicato dos metalúrgicos conseguiu algo extraordinário, distribuição de renda, que não só beneficia o trabalhador, mas também o próprio empresário. Foi uma ação extremamente consciente dos deveres do patrão para com o trabalhador. E aí do patrão, se não atendesse as exigências do sindicato, eles simplesmente cruzariam os braços. Como fizeram, aliás, greves gerais que causaram milhões de prejuízo para o patrão. É assim que um sindicato forte funciona. E é por isso que os senhores de escravos brasileiros, que se dizem empresários, batem tanto nos sindicatos. Eles morrem de medo de algo parecido com isso acontecer no Brasil. Eles não entendem que se o povo começar a ganhar mais, o mercado interno se aquece. E esses imbecis também vão vender mais. Eles não conseguem entender isso. É que eles têm uma herança escravista muito forte. Eles só pensam em ganhar. Ganhar da forma mais fácil e garantida possível. Não pensa a médio ou a longo prazo. É uma mentalidade desse tamanhozinho assim. Essas pragas, esses parasitas, senhores de escravos no Brasil, são capazes de tudo para manter o seu lucro absurdo em cima do povo. Inclusive pagar juízes para condenar um homem inocente, que poderia gerar algo parecido no Brasil. Se você é brasileiro de verdade, tem o desejo de ver esse país crescer, de ter universidade gratuita para todos, assim como na Alemanha, de ter uma carga horária baixa para garantir a qualidade de vida para o seu povo, de ter distribuição de riqueza, Então, pare de ilusões. Pense muito bem em quem você vai votar. E as coisas estão relativamente simples. De um lado, você tem uma turma que fala e, de fato, defende os interesses do trabalhador, votando contra a reforma da Previdência, votando contra a reforma trabalhista, votando contra o corte de gastos. E, do outro lado, você tem uma direita que vota conforme o Temer manda. Não que o Temer mande de verdade. Na verdade, quem manda são os empresários, esses senhores de escravos que se dizem empresários na realidade. Então, você tem dois lados. O lado que vai defender os seus interesses e o lado que vai defender os interesses dos superpoderosos. Eu estou falando dos superpoderosos. Não estou falando do classe média. Não estou falando do microempresário, do médio empresário. Estou falando do grande empresário. Do cara que vende para fora, que precisa de uma mão de obra super barata para vender sua mercadoria para os Estados Unidos, para a Europa, a preço ridículo. Mas por quê? Porque paga um salário de fome para o trabalhador. E, se você não entende isso, é melhor se preparar para pedir esmola. Vá pedir esmola para aqueles youtubers que adoram falar de direita para você. Vá pedir esmola para os jornalistas da Band, da Globo, do SBT. Porque, se subir, alguém da direita, qualquer um deles, você pode ter certeza que as políticas do Temer, as políticas do mercado, vão continuar. E num ritmo ainda pior, porque vai estar legitimado pelo voto. Então, não seja burro. Pense muito bem em quem você vai votar. Por hoje é só. E até a próxima. E aí E aí E aí